Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar com uma farmácia aqui no Japão. Pessoal, como vocês podem ver, desse lado tem pintura em seu cabelo, desse lado chocolate e daquele lado tem verdura sensual. Mas peraí, é uma farmácia ou é um supermercado? Eu não sei. Olha que prático essa tintura, já é meio bonitinho, olha aqui como se ela não é embalagem. E tem dedos, tem pão quente, tem o sábio. Pois vamos conhecer um pouco mais da farmácia. Pessoal, aqui tem várias essências para colocar no furô, como essa aqui, parece muito cheirosa, né? É de pêssego. Sim. E aí 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 Como falei no início do vídeo, parece um supermercado, tem panelas, tem irapo, pra lá tem tizelas, tem muitas mais coisas de cozinha, porrinhos do que quente. Aqui nessa parte tem produtos lindos, como sabão em pó, como esse sabão em pó aqui. Aqui nessa parte tem uma freezer e vários tipos de cozinha ao lado, olha aí gente. Aqui tem várias comidas para os seus pés, como essa comidinha de gato bem fofinha, nessa latinha. Pra cá temos comida de cachorro, aqui tem mais comida de gato, olha o tamanho dessa comida de gato. Olha pessoal, que fofo aqui, tem mais brinquedinho pra cachorro e gato. Olha isso daqui que interessante, eu não sei o que é, mas parece bem legal. Nesse corredor tem bastante roupa íntima. Até revista vende aqui, olha só esse mangá gigante. Até material escola vende aqui, olha só quanto material. Esse corredor inteiro aqui é como se fosse um supermercado. Olha, tem muitas coisas desprezadas. Não como se fosse um supermercado. Aqui nesse corredor da farmácia tem frutos, tem legumes, tem congelados. joga em casa. Pessoal, olha só, aqui na farmácia vende vários produtos para a feripressão. Tem esse aqui, bem pequenininho, né? Aqui na farmácia não poderia deixar de ter máscaras. Olha só daqui, que lindo. Das princesas. E também tem essa aqui, do sinopu. Pra cá tem muitas máscaras. Aqui nesse corredor nós temos alguns remédios para a dona suplementar e vitamina C. Aqui nesse corredor nós temos vários tipos de chapa emagrecer e suplementos. Bom pessoal, o único corredor que nós temos para remédio, dor de cabeça e essas coisas são esses aqui, olha. Olha, aqui também tem rique. Até cigarro tem aqui na farmácia não funciona. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no meu canal. Aqui embaixo, ative o sininho e baixe as notificações. Escreva no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Tchau, tchau, até a próxima.